Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal, vamos conferir como está o Ambernick RG35XX, um console portátil incrível, incrível. Eu comprei o meu primeiro console portátil chinês, né, dessa marca fantástica que eu, cara, aprendi a amar, que é fantástica as qualidades das peças. Cara, que coisa incrível, mano, sério mesmo, se você ainda não tem e gosta de Game Boy, portátil, eu gosto de emular, jogos antigos, Super Nintendo, Mega Drive, nossa, cara, está perdendo tempo, vale muito a pena. Se você tem, você sabe do que eu estou falando. Então aqui, estamos com o Ambernick RG35XX, cara, aqui assim, ó, está incrível, a caixinha é bem simples, tá, branquinha, aqui, todas as informações, vou mostrar todos os lados da caixinha, esse aqui é o grey, eu também tenho aqui no transparente purple, só faltou o transparente white para mim aqui. Então olha só, mano, é simples, deixa eu ver aqui, eu acho que o cinza, eu já mexi, tirei algumas coisas de dentro, deixa eu dar uma olhada. Ele vem aqui, ó, tu abre, vem o plástico aqui, o saquinho, né, do console, vem o protetor aqui que vem na frente do console, e aí a gente tira aqui a, um baúzinho aqui, e aí vem a, outras coisas aqui, aqui dentro vem o cabo, tá. Aqui dentro vem o cabo, a gente tira aqui, tem um cabo aqui dentro, para carregar ele, tá. Mas cabo normal, gente, cabo tipo C ali, USB-C, tá, a entrada dele é C e aí vai no carregador, não vem o carregador, tá, único problema aí, é um problema, tá, mas a gente, qualquer carregador padrão, que tem a entrada USB ali, ele vai carregar, tá. Só evita os turbos, tá, é bom só, ele dá, carrega no turbo, mas parece que não carrega toda a bateria, sabe, parece que carrega pulando etapas, de forma bem leiga de falar, é isso, aqui é um review do Umbernic, tá, então do 35XX, mas também num Umbernic, num padrão, porque todos tem essa mesma questão da bateria aí, tá. Pega um carregador de celular, ou um carregador, que tem entrada USB, né, para entrar o cabo nele, e que não seja turbo, tá. Aqui é para limpar, aqui, né, o álcool ali, para secar, limpar, e aqui vem a película de vidro. Fantástico, cara, vem, então vem tudinho e pronto, vem até a película. Aqui é o manual, manual de instruções, ó. Qualquer informação, qualquer coisa, pausa o vídeo, tá, pausa o vídeo. Ele tem entrada HD para a gente jogar na TV, ele tem, já vou mostrar isso para vocês, tá. Ele tem entrada HD para a gente jogar na TV, ele tem ali o USB ali, para a gente, igual eu falei para vocês, né, o USB-C, e aqui tem fone de ouvido, tem os botões de ombro, é bem completinho, mano, é bem completinho. Aqui é o manual, o manual dele é bem grandinho aqui, tá. Vou passar para vocês aqui, alguns atalhos, aqui são os atalhos do sistema padrão dele, e eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal, que vocês já viram no título do vídeo. Comparando um sistema GARLIC OS com um sistema padrão, tá. Aqui são os sistemas que ele roda, ó, CPS 1, 2 e 3, aqui só está 1, mas são todas as CPS, placa da Capcom de arcade, tá. É o FBA, agora eu me cafundi nesse negócio aqui. Eu sei que aqui, ó, tem Famicom, Famicom Disk System, que é o Nintendinho, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Gear, MAME, que é o arcade, Mega Drive, Neo Geo, roda o Master System também, aqui ó, sistema Master System, Super Famicom, que é o Super Nintendo, Play 1, Psi Engine, Neo Geo Pocket e o Anderson 1, e o Anderson Color, tá, o Neo Geo Pocket roda o Neo Geo Pocket Color também, aqui está o C. Eu só me esqueci agora o que é o FBA, gente, ele me fugiu, mas é... Eu sei que ele roda também Neo Geo CD, Psi Engine CD, a gente tem que colocar BIOS, mas ele roda, Neo Geo CD e o Psi Engine CD tem que colocar BIOS, mas os dois rodam, e ele roda 64 no GARLIC, alguns jogos sim, outros não, Play 1 ele roda liso, tanto no sistema padrão quanto no GARLIC, tá, então é um console fantástico, ele roda tudo muito bem, assim, tudo que ele é proposto a rodar, tirando algumas coisas de 64, por causa mais do emulador ali, ele roda muito bem, tá, ele roda muito bem, ó, então aqui é na língua chinesa aqui, né, qualquer coisa você pausa aí, se você entende mandarim, tá, então eu vou guardar aqui, depois eu arrumo direitinho, tá, então vamos lá, vamos para os consoles, deixar outra caixinha aqui, vocês viram que as caixinhas são a mesma, né, só muda o detalhe aqui, né, que eles fazem a marcação, isso são com todos os AMBERNIC que eu conheço, tá, acessa se você quiser algum AMBERNIC, alguma coisa, tem link na descrição, eu coloquei exatamente este que eu vou falar para vocês agora, o 35XX, tá, tem o Plus, ó, aqui estão os dois bonitões aqui, tem o Plus também, tá, mas o Plus, ele tem algumas, o sistema, o sistema dele ainda não está muito bom, e para colocar o Galaxy OS tem algumas coisas que acabam não rodando em comparação a esses aqui, então por enquanto, pelo preço e tal ser meio parecido, mas por enquanto, se você quiser jogar sozinho, se você quiser jogar sozinho, mais solitário ali, de noite, ou no serviço, indo para o serviço ali, né, na hora do almoço, sei lá, onde você quiser, no banco, sei lá, na fila de espera de qualquer coisa, você pode jogar de boa, se você quiser jogar com alguém para duas pessoas, aí você vai ter que comprar o Plus, tá, ou o novo, que agora vai ser em formato de Game Boy Advance SP, o RG35XX SP, que esse sim, aí eu indico, tá, ele vai lançar no dia 17 do 5, eu estou gravando esse vídeo no dia 16 do 5, se você quiser, tem o link da Umbernic aí na descrição, vai por esse link aí, ou também, vou deixar dois links, e o link desses aqui, o RG35XX padrão, não o Plus e nem o SP, tá, então aqui estão as duas cores, ó, é o mesmo, mesmo o aparelho, tá, os botões de ombro deles são muito bons, muito bons, eles só não tem sistema para a gente jogar para duas pessoas, tá, como, por exemplo, eles conversar via Wi-Fi, né, via wireless ali, não, ele não tem isso, o Bluetooth ali também ele não vai ter, ele só vai ser o padrãozinho ele mesmo, e a gente pode colocar na TV através do mini HDMI aqui, tá, a gente pode ligar na TV e ele vira um controle e a imagem vai para a TV, isso é fantástico, tá, a bateria dele dura, eu jogando entre 3 a 4 horas ali, eu jogando jogos mais pesados, se jogar Game Boy, Super Nintendo, se jogar um Playstation 1, eu acho que ela dura umas 6 horas ali, 6 horas e poucas, eu não sei se dura 7, como diz no site lá, pode ser que dure, não, luz bem baixinha, pode ser que dure, então eu consigo fazer 3 a 4 horas o Playstation 1 ali de boa, tranquilo, arcades mais pesados ali, CPS 2 e 3, um Neo Geo da vida ali, né, um arcade também meme ali, mais pesado, mas é mais ou menos isso, tá, e o Game Boy eu acredito que vai chegar aí na 5, 6, eu tenho certeza que vai chegar, tá, 7 aí eu já não testei tão a fundo assim para dizer, no site de 7, então pode ser que dure em 7 botando a luz mais baixa, né, que a gente tem suporte de luz, mas eu já vou mostrar para vocês, o som dele é muito bom, o sistema de som dele é muito bom, os D-Pads são incríveis, incríveis mesmo, não são os melhores no mercado? Eu acredito que não, pelo preço, mas assim, esses consoles aqui, eles são bem baratos hoje em dia, tá, aproveita, compra, que ele vai subir, depois ele vai ficar raro, ele vai esgotar no mercado, ele já está quase em final de estoque, aproveita e compra se você gosta, porque, sério, de verdade, eu aconselho a comprar, se você quer um console, portátil, que roda vários games aí, de vários consoles antigos e clássicos, tá, os botões são muito legais, muito bons de apertar, o que que eu falo com um botão legal? Cara, ele é igual ao toque do Game Boy, eu tenho os Game Boys aqui, vocês sabem, tanto do Color, quanto do clássico, ele é igual, os toques desses botões aqui, de A, B, Y e X, que aqui está H mais X, são iguais, e os de pads direcionais, são bem parecidos, principalmente esse aqui, ah, mas só muda a cor, Lucas, olha, no meu, mudou a cor, e alguma coisa aqui dentro, esse aqui está mais enrijecido, mas ele é muito bom, muito bom mesmo, esse aqui está mais molinho, ele veio mais molinho aqui, mais maleável, esse aqui é quase igual ao do Game Boy Color, esse aqui também é bem parecido, do Game Boy padrão, já são um pouco diferentes, só os botões que são, o direcional do Game Boy padrão, já é um pouco diferente, tá, mas é bem parecido com o do Color aqui, e do Game Boy Advance normal, tá, do SP já é outra coisa também, já é outro tipo de botão, Start Select também, muito bom, botão Menu, né, aqui, aqui são duas entradas, opa, deixa eu virar aqui, aqui são duas entradas, para cartão, vem um cartão principal, que pode ser de 64 GB, o meu no caso é de 64 GB, pode ser 32 GB, e de 128, até 128 ali ele aceita de boa, que eu sei, botão Reset, o botão Power, e aqui como eu já mostrei para vocês, as luzes indicadoras ali, vermelho e verde, e laranja, se ele está carregando, e as luzes indicadoras, que fica vermelho e verde, se ele está com a bateria normal, ou fraca, né, e o HDMI ali, que é o mini HDMI, para a gente ligar na TV, para aquela gameplay, mas, é, com a tela ampliada ali, que, oh, fica muito da hora, sério mesmo, e aqui o botão Volume, que também serve, segurando o botão Menu, para controlar o brilho da tela, tá, e os botões de ombro, que estão muito legais, então vamos lá, eu vou pausar o vídeo aqui, porque eu já vou colocar para vocês, num jogo, que eu sei, que eu testei muito, e vai valer a pena, eu quero colocar em alguns jogos aqui, mas eu vou começar por Pokémon, pelo sistema dele, de emular exatamente, o que a gente está vendo, num Game Boy clássico, com, uma iluminação, como se fosse, embaixo de alguma luminária, alguma coisa, que o Game Boy, ele não tem iluminação, né, na tela, sem você colocar telas IPS, hoje em dia, com mod, mas é isso que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar, como é a diferença, o clássico, vai estar no sistema do Purple, do transparente, vai estar o sistema que vem do Ambernick, e o sistema, do Garlic OS, todo tunado, para imitar, realmente, os consoles, e as TVs, vai estar, no Game Boy, no Game Boy Clássico, imitando o Game Boy Clássico, tá, deixa o like, se inscreve no canal, se você quiser virar membro, me ajuda bastante, pode deixar um valeu, para a mensagem personalizada também, com valor baixinho, que também vai me ajudar muito, e todo mundo que é membro, e ajuda o canal, sinta-se abraçado, tá, então, vamos lá. Galera, está aqui, o sistema do Garlic, no Game Boy Clássico, nas cores do Game Boy Clássico, e sistema da Ambernick, neste, do Purple, aqui, aqui, aqui é o da Ambernick, tá, com as cores mais vivas e tal, assim, mais emulador, e aqui, com a borda do Game Boy, o Power, a, toda a, a serrilhadinha da tela do Game Boy, e, as cores mais lavadas, imitando o Game Boy Color, se eu colocar o Game Boy Color, aqui do lado, fica exatamente igual a esse aqui, exatamente, tá, só que claro, aí, o que acontece, ó, comparando os dois aqui, né, vamos lá para o mundo lá fora, vamos lá, vamos ali, quer ver, ó, vou mostrar para vocês, não vai mudar, claro, tanto assim, mas o mundo aqui fora do, do Pokémon aqui, já vai mostrar algumas coisas a mais, a graminha ali, as coisas, então assim, é, emuladores, os dois emulam muito bem, tá, o, emulador, se a gente pegar um Visual Boy Advance, emulador de PCs, emulador mais normais, ele vai ser parecido com esse daqui, do Garlick, do sistema original do Garlick OS Dumbernik, tá, este, é mais especial, assim, ele é um sistema mais do RetroArch, ali, mais especial, porque ele tem, é, para habilitar sombras, por exemplo, aqui, ó, vou pegar a tampinha da caneta para mostrar, essas sombras aqui, essas sombras aqui do lado, ali, ó, isso aqui, é quando a gente está jogando, e aí pega a luz, e fica a sombra aqui na tela do Game Boy, e também, fica um detalhe de tela sobrando ali em cima, entendeu, então, isso aqui imita bem a tela do Game Boy, tanto do Color, quanto do Clássico, tá, a gente pode trocar, isso aqui são os overlays, né, a gente pode fazer o download e trocar, e botar vários overlays aqui, eu posso jogar com, com ele, com a tela, com o social Game Boy Pocket, que aí ele vai ficar em tons de cinza, posso jogar com o social Game Boy Light, que aí vai ter as luzes verdes saindo daqui, eu vou botar para vocês ali, vamos ver se eu acho aqui, eu pauso o vídeo e boto, este aqui não tem tanta, este do, 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 do Garlick aqui, este aqui não tem tanta, é, coisa para a gente mexer, não tem tanta parte, customizável, mais o Dombernick aqui, se a gente quiser colocar as cores mais vivas, colocar que nem esse, emulação padrão, no Garlick a gente consegue, mas eu quis, desejei colocar imitando, o mais real possível um Game Boy, ou Super Nintendo, ou os consoles que eu vou mostrar para vocês, tá, então é mais ou menos isso aí, deixa este aqui do lado, que é este aqui que chama mais atenção, na verdade, pena que os pixels, pela gravação, vocês não vão conseguir ver exatamente, tá, mas malho e malho ali embaixo lá, vocês vão conseguir ver, tá, muito real, muito perfeito, tá, e assim gente, é um, é um sistema que não trava, é um sistema limpo, tá, eu não peguei nenhum Pokémon ainda aqui no save, é um sistema limpo, é um sistema que não trava, é, o som é muito bom, ó, resolução da tela, mínima do Game Boy ficaria como assim mais ou menos, tá gente, assim mais ou menos, no máximo, com alguma luz na tela, com uma lanterna, alguma coisa ali, aqui ficaria o Game Boy até um pouco mais escuro até, então tem os níveis aqui, ó, até ficar meio estouradão na tela, pra mim não fica estourado, claro, na tela fica, ó, tá um pouco mais escuro, olha só, o áudio é muito bom, vai ficar uma review meio longa, vai, mas vai ficar bem completinha, gente, vai ficar bem completinha, porque tá muito legal mesmo, agora, deixa eu baixar o volume daquele ali, muito alto, muito alto, no sistema Ambernick, o áudio fica mais alto, no sistema Garlic OS já é alto pra caramba, e muito bom, no sistema Ambernick fica mais alto ainda, esse é um ponto positivo pro sistema Ambernick, mas até então, na verdade, é o único ponto do sistema original dele, que eu achei positivo na minha opinião, a emulação é muito boa, se você quiser só jogar de boa, não dá bola, se vai imitar realmente como é um Game Boy, se vai só emular de boa, com uma boa perfeição já, cara, eu me criei com essa emulação aqui, Visual Boy Advance da vida, N-O-G-B-A da vida, me criei com essa emulação aqui, tá? Só fui saber que eram mais lavadas as cores, depois de grande, né, que eu consegui um Game Boy mesmo, só fui saber que tinha aquelas bordinhas ali, essas bordinhas na tela aqui, depois de grande, tá? Eu sabia que ia ter pixelados, né, da tela, isso eu sabia, esse aqui não tem, tá? Esse aqui tem alguma, o que eu coloquei ali foi um, uma, um filtro linear ali, que fica umas bordinhas, ó, podem ver ali, deixa eu pegar a tampinha da caneta aqui, aqui, umas bordinhas aqui, linear, aí sim, aí até a gente, como é que eu posso dizer pra vocês, é imita alguma coisa, mas não é perto do que é o Game Boy, Game Boy é bem parecido com este aqui, tá? Muito mesmo, é assim, é 90, na casa dos 90 e poucos por cento, tá? É muito parecido, tá? Então, o áudio deste aqui é mais alto, tá? A emulação, ela não roda tão fluida, assim, ela roda fluida, mas se a gente comparar ela com a do Garlac, se mexendo o personagem, ó, parece que tá com, um que tá com 30 GPS, o outro tá com 15, notaram? Ó, mas isso é o emulador, não é o sistema, tá, gente? porque se colocar no PC também vai ficar assim, ó, é assim, é assim, tá? É que aqui roda tão bem como se fosse o próprio console mesmo, e aí tem isso, tá? Aí ele faz melhor um pouco, mas é assim, padrão, me criei com essa emulação aqui, tá? No PC e tal, tá bom, gente? É isso aí, eu vou colocar o overlay só no outro lá e vou trazer pra vocês ali, tá? Vou pausar um pouquinho rapidinho o vídeo. Ó, pessoal, voltamos aqui, isso aqui já é uma overlay, eu não troquei o sistema que dá muito trabalho, tá? Pro pocket, vai ficar todo cinza, tá? Mas aí ele ficaria todo cinza a imagem aqui, tá? Que nem um pocket. Aqui já é o overlay do pocket, ó, vocês podem ver que mudou, Powerful menorzinho, ficou a tela aqui, ficou todo cinza aqui, a tela do pocket é um pouco maior, aí a tela do console, a tela do jogo sobra, a tela do Game Boy Pocket é maior, tá? Que é do Color, e a do Game Boy Clássico, ó, aí sobra todas as bordas de cinza ali, isso aí é normal mesmo, tá? Essa aqui é uma do pocket, é aqui, a gente já, no sistema, no sistema GALIC, segura menu, X, aí a gente vai vir aqui, on the overlay, overlay present, aí a gente pode trocar, vamos botar outra do pocket aqui, ó, aí já muda a cor só, antes era cinza, agora ficou um pocket atomic purple, vamos colocar outro pocket aqui, vamos colocar outra coisa, vamos ver se a gente consegue aqui, ó, vamos ver, Game Boy Light, Game Boy Light Grid aqui, vamos ver o grid, igual Game Boy Light, fica até a cor aqui, é igual do Game Boy Light, a diferença, olha só, Game Boy Light ele é assim, não sei, é uma versão que vocês conhecem, lançou só no Japão, é um pouco mais raro, ele tinha iluminação na tela assim mesmo, gente, era assim mesmo, ele tinha essa iluminação na tela, só que era tom de verde, tá? A iluminação dele tinha um botãozinho que a gente ligava ali no power, tinha o on e off, aí tinha o power e mais um ali, power 1 como se fosse, aí tinha, ligava a luz, tá? Então, ele é tão bom, que ele imita tudo, gente, tudo, 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 então é muito fantástico, isso muito fantástico, ó, tudo isso aqui vai mudar alguma coisa, fazer imitando algum Game Boy, alguma versão do Game Boy, gente, qual que é esse DMG aqui? Ah, esse aqui imitando o Game Boy clássico, ó, a tela dele é esverdeada, então aqui fica onde não pega o jogo, fica esverdeada, a gente vê o fundo da tela, a tela dele é esverdeada, Dot Matrix, White Sphere Sound, nossa senhora, Battery, tudo perfeito, mano, olha só, se eu tivesse jogando, um Pokémon Red, Blue, até o Yellow aqui, aí, claro, esse aqui teria que colocar ali pra, esse aqui teria que colocar ali pra, pra mudar a especificação da cor, porque aqui tá do Game Boy Color, tá, eu teria que botar do Classic ali, tá, e do Classic não é bem assim a cor, né, a do Classic ele ia ficar, se a gente rodar ele no Classic, ele ia ficar uns tons de verde ali, tá, meio esverdeado, tá, aqui ele fica como se fosse rodando no Color, tá, gente, só o Professor Carvalho capturar o Pikachu aí, mas é mais ou menos isso, a gente pode fazer e mudar tudo o que a gente quiser, tá, ó, eu queria trazer o Pokémon Red e Blue pra vocês, mas eu vou trazer só um, sem comparar com o outro, porque o outro ali, que tá com o sistema da Mernic, não veio o Red nem o Blue, veio só Cristal, Gold e Silver pra cima, não sei o que aconteceu, não veio, esse aqui tinha vindo, esse aqui tinha vindo, só que eu já zerei o sistema dele, esse aqui não veio, tá, ó gente, tá, então eu vou tirar aqui, só deixa eu tirar o overlay, não, acho que se eu não salvar não vai mudar, eu botei no favorito alguma coisa pra vocês aqui, quer ver o Red? Quem sabe, quem já rodou no Game Boy Advance, no Game Boy Color vai saber, e no Game Boy Clássico, aí a gente vai mudar, o que acontece? Vamos comparar com Yellow, que nessa parte é a mesma coisa, aqui gente, é o seguinte, Game Boy Red, quando a gente pegava o cartucho do Game Boy Red, e espetava ele no Game Boy Color, no Color, não no clássico, no Game Boy Color, ou no Advance, ele rodava assim, tá, com a cidade, ou os pokémons em vermelho, a natureza em vermelho, tudo em vermelho, se colocasse o Blue, ia ficar tudo em azul, tudo que tá em vermelho aqui, ia ficar em azul lá, só não muda o personagem, tá, é assim, o Pikachu fica vermelho, o Pikachu fica azul, Charmander vermelho azul, Bulbasaur vermelho azul, PJs e etc, Mewtwo, etc, aqui é o Bulbasaur, vermelho, se fosse no azul, aí é Blue, tudo azul, mas acho que não tem um save do Blue aqui, ó, o Bulbasaur azul aqui na tela já mostra, tudo azul, entendeu? É assim que funciona no hardware original do Game Boy Color, se tu colocar um jogo aqui de Game Boy, clássico, ele vai rodar com cores, aí as cores do sistema, a cor do sistema deles na época que eles tinham, era o Blue todo azul, o Red todo vermelho, tá, o Yellow não, o Yellow já foi adaptado mais pro Color também, então o Yellow já tem aquelas cores que eu falei, porque eu tava mostrando originalmente pra vocês ali, ele já é colorido mesmo, cada Pokémon tem a sua cor, cada cidade tem a sua cor, tá, é assim que funciona, aqui gente, Amiga, Atari 2600, Capcom 1, 2, eu não botei o CPS 3 aqui, Nintendo, agora, vamos conversar, Game Boy vem seguir a mesma linha, vamos conversar, sobre Super Nintendo, cadê o queridão aqui, Super Nintendo, deixa eu ver um jogo aqui, vamos colocar aqui Super Mario World, e eu quero mostrar pra vocês uma coisa, pode ser o Tartaruga Ninja, não, Super Mario World, que mais pessoas vão conhecer como tá, aqui é o overlay dele, tá aqui, ó, a overlay do Super Nintendo, aqui ó, na verdade não é só do Super Nintendo, mas aqui ó, TV de tubo, vocês estão vendo que tem ali ó, igual uma TV de tubo ó, cara, até esbranquiçado a imagem, os pixels, aqui todinha, até os, aqui não vai mostrar na câmera, aqui mostra gente ó, vocês estão vendo aqui essas ranhuras aqui, essa interpolação aqui ó, isso aqui tudo é da TV, se a gente botar bem próximo da TV de tubo, na época os olhos ali, claro que não é recomendável, mas se você quiser, você vai ver todinha essas manchas aqui, dessa interpolação aqui ó, que se chama, e tem todo esse recuo aqui da tela ó, todo esse recuo aqui da tela vai ter, que ela é redonda né, ela é meio arredondada nas pontas, é meio ovalada aqui ó, então, deixa eu botar um volume, ó, bem clarinha ó, a imagem ó, igual rodar, eu tenho a TV de tubo ali, igual rodar em TV de tubo, igual, 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 deixa eu iniciar o jogo, todo assim, Mega Drive, Psi Engine, Master System, tudo vai ter tá, a sua overlay, quer garantir o console? Link na descrição, tá, este aqui, link na descrição, comprar por esse link aí, você vai tá me ajudando também, e eu recomendo muito, eu não ia trazer coisa pra vocês, que eu não recomendo tá gente, recomendo demais, 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 demais mesmo, vale muito a pena, ele tá bem baratinho, não sai, não sai caro, você vai ter vários emuladores, eu me esqueci que tem esse personagem, vários emuladores, eu também tô jogando pela, pela câmera, olha só gente, perfeito né, vamos trocar overlay, vamos trocar overlay, a gente tá na horizontal RGB, tá, tem horizontal CRT, que muda pouco, mas a imagem fica um pouco mais com cor, tá, ó, tá, só que assim, se a gente colocar numa TV de tubo, só se a gente estourar no contraste, pra ela ficar assim, aí lá na TV de tubo não fica tão bom, então por isso que, aqui na emulação, até ele consegue fazer um pouco melhor que na TV de tubo, por isso que eu coloquei, aquela, que é mais desbotada, que é a RGB, porque é mais parecido com a TV de tubo, sem estourar no contraste, entendeu, se você quiser tirar e botar numa outra TV famosa da época, que tinha por exemplo aqui, a Hitachi 37, você bota a Hitachi 37, ele vai imitar uma TV de 14 polegadas, a Hitachi 37 japonesa, até com as bordinhas da tela dela aqui, tanto aqui, quanto aqui dentro, e todo o efeito, se você quiser, colocar outra, vamos ver o que é essa aqui, não testei tantas, que senão é muito demorado, aqui ó, aqui limita uma TV mais chapada, mais reta, tela plana, que a gente começou a ter ali por 2007, 2008, 2006 aqui no Brasil, que era TVs de tubo, tela plana, ó, tá, e tem várias pessoal, várias e várias, olha só quanto overlay tem, claro, é mais esses aqui, horizontal, horizontal, 10, horizontal RGB, fotos por, o CRT, o Q, o Hitachi 37, e o HCRT, e o FC Mioc, tá, que é do Miola, aqui é mais, é só o fundo do console, não muda muita coisa, e aqui já começa de novo, esses aqui do, do Super Famicom 1, até o MD, só muda, eu coloco um fundo da caixa do console, fica meio estranho, tá, aqui, é a TV, tá, aqui já muda alguma coisa de TV, tá, e aqui também é os que eu, que eu mais uso, é esse horizontal 0, que na verdade a minha 10 é 0, até o HCRT, o Mioc, acho que ele é um do Mioc Mini, lá, deixa eu ver, é, ele imita alguma TV ali, mas ele pega mais Mioc Mini ali, mas ele faz uma emulação de alguma TV, só não sei qual, tá, ó, e se a gente quiser fazer isso, com, por exemplo, vamos colocar aqui, Master System, aí eu assalto, aí, me perdoe se eu perder aqui, pessoal, eu tô jogando pela câmera do, pela coisa aqui, da câmera, que aí fica muito difícil, Master Systemzinho rodando aqui, tá, não, não quer Master System? Você quer rodar um, Game Gear, que é parecido? Olha, em 3 aqui, aí Game Gear, aí é o overlay do Game Gear, imitando a tela do Game Gear, tem outras overlays para escolher, você vai lá, menu, X, vai lá escolher outros overlays, mas essa aqui é a bem mais próxima do Game Gear, tá, que eu testei aqui, ficou bem parecido com o Game Gear, ó, todos quadriculados da tela, tem também, roda tudo muito bem aqui, gente, tudo muito, muito, muito bem, Super Famicom, Atari Lynx, o Mega Drive, Neo Geo, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket aqui, ó, vamos ver aqui, vamos botar aqui, Metal Slug 1 aqui, ó, Neo Geo Pocket, overlay do Neo Geo Pocket, sabe aquela collection que eu trouxe para o canal, meu Deus cara, sabe aquela collection que eu trouxe para o canal, esse jogo tem naquela collection do Switch, muito bom, muito bom esse jogo aqui, já peguei outra arma, tá, Neo Geo Pocket, PC Engine, é a TV normal ali, porque ele é em TV, né, o Mega Drive, aí já está aqui a Genesis, vamos colocar aqui alguma coisa, mais conhecida, vamos ver aqui, City Fighter, City Fighter, Mortal Kombat, ó, Sega, Ultimate Mortal Kombat 3, para quem gosta de Mortal Kombat, é um jogão, eu não gosto de Mortal Kombat, então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui, vou mostrar o Mortal Kombat, ah, vou mostrar o Play 1 também, mas cara, assim ó, fantástico, eu vou mostrar lá no outro, eu acho que eu não botei Play 1 neste aqui ainda, eu, eu, me esqueci de botar, deu um bug na minha cabeça, de quando eu estava botando, eu me esqueci, ó, tá, Mortal Kombat aí, para a gurizada, e o vermelho do Inter aí, cara, então assim ó, seguinte mano, é, é fantástico, é fantástico, tanto o modelo do Amber Nick padrão, que eu vou mostrar o Play 1 nele ali, quanto o Garlick OS, e não é difícil colocar o Garlick OS, eu posso ajudar vocês com passo a passo, meu Deus, eu não consigo, jogar mano, meu Deus, como é que eu chuto mano, aqui, meu Deus, eu sou horrível em Mortal Kombat, meu Deus do céu, ainda mais jogando pela tela do telefone, bom, tá, então é isso aí, agora eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, o Playstation 1, ó, o sistema é diferente ó, a gente aperta o menu, tem que botar Exit ali, tá, ó, vou mostrar o sistema do Garlick para vocês, que eu mostrei do, do Garlick já mostrei, quer dizer né, vou mostrar o sistema do, da Amber Nick para vocês aqui, ó, aqui fica os favoritos, tá, aqui fica o histórico de jogos, aqui fica as configurações, que a gente pode mudar o fundo de tela, mudar os botões, coisas assim, ó, Play 1, PS 2.3, vertical, Neo Geo, aquela é Neo Geo também, o FB aquele na época que a gente viu lá, Neo Geo também, ó, nessa, aí você vai vendo aí, PC Engine, PC Engine CD, Wonderswan, PC Engine é muito bom, eu gosto muito de PC Engine, Neo Geo Pocket, é aquela mesma questão ali, tá gente, aí eu vou botar um Play 1 aqui, para vocês verem, aí eu vou botar um jogo pesado, vamos botar um, um, um Gran Turismo 2, Gran Turismo 2 não está aqui, não veio, mas tudo a gente pode botar, é só colocar o cartãozinho de memória no PC, que a gente bota os jogos dentro, copiar e colar padrão, para dentro da pasta normal ali, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda muito, ajuda muito mesmo, se você quiser virar membro, também agradeço bastante, deixar uma mensagem personalizada, um valeu, compartilha o vídeo, para quem você sabe que gosta de emulação, gosta de videogames antigos, videogames portátiles, Game Boy, compartilha o vídeo, e se você quiser garantir, link na descrição aí, da loja da Ambernic, Ambernic Brasil, olha o Play 1 rodando liso, 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 deixa eu ver o volume aqui, eu só não sei, qual que é onde eu troco as câmeras, aqui, não sei nem onde é o freio, ah tá, olha aí mano, rodando liso, 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 mano, caramba, é muito difícil, nossa, mano, como é que eu jogava na época, mano, nossa, eu era viciado nesse jogo na época, mano, ele é difícil de controlar pra caramba, mano, iuuhu, é luptu, tá, mas é um baita jogo, mano, aqui ó, save game, save state, os dois tem save state, tá, ah, tem vibração também, a gente pode botar pra vibrar, deixa eu ver aí, é, ele vibra, dá uma vibrada ali no, no, no coisa, ela deve tá bem limpinha, né, meu Deus do céu, aqui ó, vamos ver algum outro game aqui, aqui ó, Marvel vs Capcom, Ficando mais quieto pra vocês escutarem o áudio, tá, caramba, mano, esse jogo é muito bom, de 99, cara, que nostalgia, meu Deus, cheguei a arrepiar, sério mesmo, nossa, Miranha, Venom, olha ali, mano, bicho nervoso, o Wolverine ali, muito top, mano, muito top, e o Play 1 roda muito bem aqui, como roda lá, só que roda com a TV, né, mano, com aquele filtro overlay de TV de tubo, entendeu, só que eu me esqueci de botar lá, gente, desculpa aí, eu errei feio, mano, mas tudo bem, o vídeo ficou, eu acredito que foi um vídeo bem completinho, né, um vídeo bem, deu pra vocês tirarem bastante dúvida, ver como funciona, só imaginar o Play 1 aqui, como com a overlay daquela de CRT, da TV de tubo lá, tá, arredondado, mais clarinho, bordo arredondado e tal, tá bom, gente, é isso aí então, se inscreva no canal, me ajuda muito, tá, tô ficando nessa, deixa o like, inscreve no canal, compartilha o vídeo, quer garantir um obernik, vai lá, é só comprar ele com o link na descrição, bom, valeu, falou, tô indo nessa, fui, não, não, não,